Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um estádio importante do futebol brasileiro aqui no canal. Hoje vamos até Pernambuco trazer o maior estádio do interior do Nordeste brasileiro. Está chegando agora, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz a história e também como estão hoje os principais estádios de futebol do Brasil e do mundo. Também não esquece o like, é o que eu peço com muito carinho para vocês. Ele ajuda demais a gente, não custa nada, é de graça. Se quiser também apoiar financeiramente o nosso trabalho, temos os botões Seja Membro e Valeu Demais. E também temos o nosso Pix, que é o nosso e-mail. Canal Estádios e Suas Histórias, arroba gmail.com Agora vem com a gente conhecer a história do estádio lá, Cerdão, em Caruaru. Solta a vinheta! Hoje vamos até a cidade de Caruaru trazer tudo do estádio Luiz Lacerda, o Lacerdão que pertence à equipe do Central Esporte Clube. O estádio é localizado em Caruaru, Pernambuco, é antigo e possui mais de 70 anos de história. Seu uso, pelo seu dono central, iniciou-se na primeira metade do século XX, quando ainda era um campo de pelada. O estádio teve outros nomes, Central Parque, no início da história do clube, e depois Pedro Victor de Albuquerque, como passou a ser chamado por muitos anos. Recebeu seu nome atual, em homenagem ao esforço do empresário Luiz José Lacerda, que foi fundamental para a ampliação do estádio no final da década de 70 e início da década de 80. O jogo, inaugural após a ampliação, foi marcado no dia 19 de outubro de 1980. O Central venceu a seleção nigeriana de futebol por 3 tentos a 1. Gil Mineiro, então jogador do Central Esporte Clube, marcou o primeiro gol do novo estádio Lacerdão após a sua reforma. O Lacerdão já foi palco de confronzos do Central, com diversas seleções e também clubes, tais como a seleção principal da Nigéria, a seleção pré-olímpica da Argentina e também recebeu grandes clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Grêmio e Palmeiras. Em 22 de outubro de 1986, ocorreu o maior recorde de público da história de Caruaru. 24.450 pessoas foram assistir a vitória do Central por 2 a 1 contra a equipe do Flamengo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. O Lacerdão possui arquibancadas nos quatro lados do gramado. Em uma das áreas centrais, o estádio possui o setor social, além de arquibancadas, e no outro possui uma arquibancada que costumeiramente é ocupada pela torcida visitante. Também possui lá cabines de rádio e um outro setor. Atrás das duas traves, o estádio também possui arquibancadas. Com o passar dos anos, o estádio foi precisando de reparos no setor mais alto da Rua Campos Sales, o Patativa dá sequência ao processo de retirada das cadeiras que estavam enferrujadas. Agora, o espaço terá arquibancada de cimento. Atualmente, o estádio tem capacidade para receber aproximadamente 20 mil pessoas, sendo o maior estádio particular do interior do Norte e Nordeste e o maior do interior de Pernambuco. O estádio recebe os jogos do seu dono, o central, e esporadicamente recebe jogos também de outras equipes da cidade e da região, como o Porto, por exemplo. Se você gostou de conhecer a história desse importante estádio do futebol pernambucano, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e já deixa aí nos comentários qual estádio você quer conhecer a história. Ativa o sininho para não perder nada e já segue também o nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço e até a próxima!